E aí pessoal, o Sr. Solano aqui e hoje eu estou trazendo um review de mais uma figura aqui da linha Classified Series, dessa vez aqui o Storm Shadow, né? Essa versão aí clássica dele que saiu recentemente aí, essa figura tá sensacional, cara. Então, já estou trazendo aqui a ficha dele, né? Storm Shadow, nome de arquivo, Tomisaburo Tomi S. Arashikagi, que ele é do clã Arashikagi lá, né? Local de nascimento, São Francisco, Califórnia. Ele aqui, Operações Secretas 4, Armas Cortantes 3, Infiltração 3, Ninjutsu 4. Nossa, ele é alto pra caramba aí nos status dele, né? Storm Shadow é um agente ninja cobra de elite e um membro exilado do clã ninja Arashikagi, uma das famílias lendárias do Japão. Ele foi treinado em infiltração e combate pelos métodos do clã. Extremamente habilidoso, incrivelmente rápido, incrivelmente resistente e devastadoramente letal. Especialista em nível de elite e uma variedade de artes marciais e uma gama de armas ninja. Era destinado a ser o líder do Zarashikagi, mas o destino deu uma reviravolta e o colocou em um caminho diferente, nas patentes de cobra. Então tá aí a ficha do Storm Shadow, né? Então, essa era uma figura que o pessoal tava aguardando bastante, tá? A versão clássica aí do Storm Shadow, né? Porque até então tinha saído só aquela versão da neve lá, a ação, missão na Antártica, um negócio assim, né? Que eu tenho ela também, ela é legal também, mas não chega nem aos pés da versão clássica dele, né? E tá muito legal essa figura aqui, cara. Então vamos dar uma olhadinha aqui na embalagem dele. Tem uma arte aqui muito maneira, olha só que legal, né? O desenho aqui. Figura ali com seus acessórios. Aqui uma outra arte bem bonita, né? Dele pulando ali, soltando as shurikens. Aqui a arte padrão da coleção mudou, tá? De trás da embalagem aí, ó. Então tá aí uma nova arte bem maneira, com mais personagens adicionados, né? Muito legal. Aqui os status deles. E é isso aí, essa figura aqui é número 35, tá? Então é isso aí, vamos tirar ele da embalagem aqui. Bom, pessoal, então terminei de tirar a figura aqui da embalagem, né? Vamos mostrar aqui os acessórios que ele vem. Vem com as suas duas katanas aí, suas duas espadas ninja, né? Vem aqui a sua aljava com as bainhas das espadas já, né? Um arco, uma flecha avulsa, um capuz que a gente vai colocar ali na cabeça dele. E o detalhe da faixa dele, da cintura ali, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na figura de perto. Olha só que maneiro que ele tá, cara. Nossa, tá sensacional, né? Olha só o rostinho dele. Ele tem até uma cicatriz ali no olho de algum corte, alguma coisa assim. Nossa, tá muito legal. Aí ele vem com esse capuz aqui abaixado, né? Você pode remover, você troca, né? Pela outra pecinha ali do capuz. Símbolo dos cobras ali, né? Uma cinta aí com shurikens. Olha só que maneiro. Nossa, tá muito legal essa figura, né, cara? Olha, aqueles sapatinhos de ninja lá, né? Olha, eu achei legal como tá pintado as faixas, sabe? Elas tão meio sujas assim. Olha só que legal. Cara, essa figura tá sensacional, cara. Muito legal mesmo. Ó, aqui também. Né, nos braceletes dele aí. E nas costas dele aqui, né? Tá muito, muito legal mesmo essa figura, cara. E aí o que que ele vem de articulação aqui, né? Gira a cabeça, né? Vai pra cima, pra baixo. Articulação aqui no braço. Que fica um pouquinho ruim de girar ele por causa da ombreirinha, mas dá pra fazer de boa. Aí ele gira aqui no começo do bíceps. Articulação dupla no cotovelo. Né, articulação no pulso aqui. Esse aqui gira de lado assim, tá? Aí ele tem articulação aqui no torso, né? Vai pra frente, pra trás. Gira na cintura. Essa peça aqui, que é pra ser tipo a parte... O cinto é a parte de baixo do kimono dele. Ela é uma peça solta, tá? Uma peça solta aqui. Aí ele tem articulação aqui na perna. Tem umas travinhas na articulação. Não sei se isso é das seguras mais novas, né? Mas ela tem uma travinha. Abre a perna aqui. Gira no começo da coxa. Articulação dupla no joelho. Tá bem durinha as articulações dessa figura. Ele gira aqui no começo da coxa. E articulação no pé. Articulações aí padrão dessa coleção que tá bem maneiro. Então essas são as articulações aí do Storm Shadow. Bom pessoal, então trouxe ele aqui numa configuração aí, usando o capuz dele, né? E o arco e flecha. Olha só que legal. Muito maneiro, cara. Nossa, maneiro demais. Que legal ele com... Ah, o java ali, as espadas, né? Muito legal. E eu achei legal que as espadas dele, no cabo, elas têm uns rostos de cobra, né? Cara, olha só que maneiro isso. Espadas feitas pra ele pelos cobra mesmo, né? Muito legal, né? E o símbolo dos Arashikagi aqui. Então tá aí ele nessa configuração aí de flecha, né? Muito legal. E trouxe aqui uma outra configuração dele com as katanas dele, hein? Então olha só que legal. Nossa, cara. Um dos melhores da coleção, sem sombra de dúvida. Ele, o Major Blood, o Spirit. Nossa, tão sensacionais, cara. Olha que figura maneira demais. Dá pra você encaixar aqui, né? O arco nas costas dele. A flecha avulsa você consegue guardar aqui, ó. Eu achei isso aqui muito maneiro também, né? Pra não ficar avulsa. Sensacional, cara. A Hasbro tá de parabéns com essa figura aqui, hein? Imponente pra caramba. Olha só. Muito, muito legal mesmo. Então pra termos de comparação, eu trouxe aqui o Storm Shadow aí. Missão na Antártica, né? A gente vê as diferenças aí, né? Que é uma figura muito legal mesmo. Mas a Hasbro ainda tava começando, né? Essa coleção Classified Series. Então você já vê um upgrade muito maior nessa figura aqui, né? Nos acabamentos, nos detalhes. Pra ser mais fiel ao original. Mas não desmerecendo essa. Eu gosto bastante dessa. Mas essa é muito mais legal, né? Não tem jeito. E trouxe aqui também o rival aí, né? Que é o Snake Eyes. A primeira versão dele lá que saiu, né? Na Wave 1. Que é uma figura que eu adoro muito. Até hoje ela é muito legal, né? Gosto bastante. Porque ele tinha menos coisa futurista, né? Igual as outras seguras. O Duke, a Scarlet. Então eu gosto muito desse Snake Eyes, cara. Até hoje ele é muito maneiro mesmo. Inclusive a Hasbro até vai relançar ele. Num pack junto com o Timber, né? Que é o lobo dele lá. Ela já lançou um pack dele com o Timber. Só que com outra versão do Snake Eyes, né? Agora ela vai lançar essa versão aqui. Com umas tonalidades diferentes. Um poncho assim. Que tá bem maneiro também, né? Junto com o Timber lá. Mas então tem uma comparaçãozinha aí dos rivais. E arqui-inimigos da série, né? Os dois ninjas rivais aí do desenho. Bom, pessoal. Mas então tá isso. Foi mais um review aqui, né? Do canal. Essa figura sensacional. Uma das minhas preferidas da coleção, tá? Apesar de o Snake Eyes ser meu ninja preferido. Esse Storm Shadow aqui tá sensacional, cara. Ele tá muito legal mesmo. Muito bem feito. É uma representação muito legal. De um ninja, né? Cara, tá muito legal mesmo. E muito fiel ao original lá. Vintage, antigão, né? Então é uma figura que eu recomendo muito. Claro, né? Eu acho que você consegue achar na Amazon, tá? Essa figura. Num preço acessível. Bem acessível, tá? Mas eu não sei se agora, nesse momento que eu postei o vídeo, ela ainda tá em estoque. Mas eu comprei a minha lá, tá? E ela tava em estoque alguns dias aí. Eu não sei se ainda tá, beleza? Mas então é isso aí, pessoal. Peço que você deixe um like aí pra ajudar o canal a crescer bastante, né? E que você se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Então até o próximo vídeo aí. E falou!